Em comemoração aos 78 anos da Federação Espírita Catarinense, foram lançados no plenarinho da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, dois livros. Um deles, de autoria do historiador Luiz Cláudio Altenburg, fala sobre a trajetória de Oswaldo Melo, escritor, orador, médium e um dos líderes do movimento espírita catarinense. Para a doutrina espírita, para o espiritismo catarinense, o Oswaldo Melo foi muito importante, foi o fundador da Federação Espírita Catarinense, trabalhou aqui muitos anos em prol do espiritismo, em Florianópolis, em Santa Catarina, depois para o Brasil, e ele escreveu bastante, ele tem livros publicados, artigos de jornais, ele foi jornalista. O outro livro é um relançamento da obra Heroísmo da Humildade, do próprio Oswaldo Melo. Ela foi publicada originalmente em 1926, há quase um século. É uma ficção, mas aí trata assim o desenrolar de uma história que, envolvendo a humildade, alguns personagens que precisavam aprender a humildade, tinham as dificuldades entre eles, uma família que estava desunida, daí precisa aprender a se unir, e foi uma novela espírita que ele escreveu, e ele colocou assim, ele falou principalmente sobre essa questão da humildade, mas desses valores, da importância do convívio familiar, das pessoas serem honestas, serem verdadeiras. O lançamento das obras foi prestigiado pelo presidente da Federação Espírita Catarinense, Luiz Antônio Brescovites. É importante porque a gente reconhece, nesse momento em que a Federação Espírita Catarinense está fazendo 78 anos, a importância que Oswaldo Melo teve dentro de todo esse processo, tanto quando o fundador da Federação Espírita, como um grande trabalhador aqui na região de Florianópolis, como um homem público que inclusive participou da Assembleia Legislativa como secretário, e ele foi assim, o grande idealizador dessa ideia. Então, hoje, quando nós estamos 78 anos depois, que o movimento espírita já está presente em todas as regiões do estado de Santa Catarina, né, com uma grande pujança, com uma grande força desenvolvendo as suas atividades, é importante que a gente reconheça esses que foram os pioneiros do movimento espírita, e que a gente faça a justa homenagem a eles. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto